Com o Felipe Diniz. Luiz Soares tenta o drible, cai, pede um pênalti. O juiz estava muito próximo, o Diógenes mandou seguir. E fica caído Luiz Soares sentindo a cabeça. Tem uma... o cotovelo toca na cabeça de Luiz Soares. Luiz Soares queria um pênalti. Sai sangrando Luiz Soares. E aí agora a torcida vê o sangramento, aí a torcida vai à loucura, né? Voltou o Soares. Volta Luiz Soares, cabeça em fachada. É o guerreiro uruguaio.